Mãe Kuan Yin, solicite agora ao tribunal kármico a liberação de todo, o seu karma. Chegou a hora de liberar todo o karma, é hora de liberar toda aquela energia kármica, que as almas carregam de tempos anteriores, de outras vidas, de outras encarnações, seja do plano terrestre ou de outros planetas. É necessário que cada pessoa, que cada ser de luz neste momento, solicite ao tribunal kármico, através da sua divina presença eu sou, para que todo o karma seja liberado, para que todos esses laços kármicos, e todos os cordões, que os prendem a situações passadas sejam cortados. É importante que cada um faça isso a sua maneira. Desaloje o karma para que você possa se elevar. Aproveite este influxo energético de grande poder, e solicite-o através do seu superior acorte kármica para, libertá-lo, de suas memórias, de seu DNA, de todos os seus registros. Não deixe nada ser gravado em lugar nenhum. Nem na sua mente, nem no seu consciente, nem no seu inconsciente, nem no seu DNA, nem no seu registro kármico. Solicite que todo o seu karma seja dissolvido, transmutado, liberado. Também a Mãe Kuan Yin pode ajudá-lo. Faça parte da corte kármica, estamos aqui para auxiliar a todos, neste momento. Solte, deixe ir. Libere todo o karma intencionalmente. Faça esta solicitação internamente. Esta é a mensagem. Eu sou a Mãe Kuan Yin da corte kármica. A assistência para todos, façam agora meus queridos. Fonte, Immanuel Pastora. Buraco no Sol, maior que 60 terras, acaba de lançar vento solar direto em nós o buraco coronal, conforme foi fotografado em luz ultravioleta em 2 de dezembro de 2023. NASA barra SDO, espacial Eater. Um buraco gigante na atmosfera do Sol, 5 vezes maior que o diâmetro de Júpiter, está liberando um poderoso vento solar, que sopra através do sistema solar. É chamado de buraco coronal e atualmente está girando para longe da Terra, mas há alguns dias, de sua posição abrangendo o Equador, ele estava apontado diretamente para nós, direcionando um fluxo de partículas na direção da Terra. O resultado não foi motivo de alarme, uma tempestade solar moderada, mas o buraco contribui para um padrão mais amplo de travessuras solares desenfreadas à medida que entramos no máximo solar. O Sol tem estado bastante turbulento ultimamente, o que há de se esperar. Nossa estrela passa por ciclos de atividade, nos quais fica mais ativa com manchas solares, erupções solares, ejeções de massa coronal e buracos coronais. Esta atividade atinge um pico, máximo solar, antes de diminuir novamente em direção ao mínimo solar, um período de relativa calma e atividade mínima. Uma reminiscência do olho de Sauron. NASA barra SDO Este ciclo parece ser impulsionado ou coincidir com os ciclos magnéticos do Sol, durante os quais o campo magnético solar inverte a polaridade e os seus polos norte e sul trocam de lugar. Essa mudança acontece no máximo solar, que deve ocorrer em 2024. Você provavelmente conhece manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal. Uma mancha solar é um local temporário no Sol, onde os campos magnéticos ficam um pouco mais fortes. Isso resulta em sardas mais frias e escuras na face do Sol. As erupções solares e as ejeções de massa coronal são erupções, frequentemente associadas a manchas solares, que são causadas por uma gigantesca liberação de energia que ocorre devido ao rompimento e reconexão das linhas do campo magnético. Um buraco coronal, por outro lado, é uma grande região onde o campo magnético solar se abre. Eles não podem ser vistos sob luz óptica, como as manchas solares, mas quando olhamos nos comprimentos de onda ultravioleta, vemos enormes manchas escuras que são mais escuras do que o ambiente ao seu redor porque são mais frias. A posição do buraco em 6 de dezembro, visto no lado direito do Sol. No meio está um complexo de manchas solares, que pode desencadear erupções. Na asa barra SDO como campo magnético está aberto, o vento que sopra constantemente do Sol pode escapar mais, facilmente. O resultado é uma rajada mais poderosa de partículas solares e plasma para o sistema solar, fluindo em torno de quaisquer planetas que possam estar no seu caminho. O buraco atual, que no momento em que este artigo foi escrito quase girou para um outro lado do Sol, é grande, de acordo com o espacial Eater, mede cerca de 800 mil quilômetros, 500 mil milhas, ao longo de seu eixo mais longo, o diâmetro de Júpiter é de cerca de 140 mil quilômetros, o da Terra é 12 mil 742. O buraco estava voltado para a Terra por volta de 2 de dezembro, e o vento solar atingiu-nos durante os dias 4 e 5 de dezembro. O resultado, de acordo com a NOAA, foi no máximo uma tempestade solar de nível G1 a G2. Essa é a mais branda das tempestades solares que podem nos atingir, e pouca coisa teria sido notada para a maioria de nós. Aqui está o que acontece. Partículas do vento solar atingem a magnetosfera da Terra e são desviadas ao longo das linhas do campo magnético até os polos, onde são depositadas na alta atmosfera. Lá, eles interagem com partículas atmosféricas para criar um brilho auroral, o que é muito bom. As correntes intensificadas na ionosfera e na magnetosfera da Terra também podem interferir nas redes elétricas, nas operações de satélites, nas comunicações de rádio e nos sistemas de navegação. No entanto, para tempestades de nível G1 e G2, os efeitos são mínimos. Manchas solares visíveis na face do Sul em 6 de dezembro de 2023. NASA-SDO as tempestades solares mais poderosas são geradas por ejeções e explosões de massa coronal. Um buraco coronal é relativamente passivo, o vento solar é mais poderoso, mas não está sendo ativamente lançado para fora com um impulso adicional. Uma violenta ejeção à explosão de massa coronal, por outro lado, ejeta ativamente material para fora. O atual ciclo solar já provou ser muito mais forte do que o inicialmente esperado e vai continuar nesta linha por mais algum tempo. Já vimos alguma actividade auroral absolutamente deslumbrante este ano devido a erupções solares, em latitudes muito mais baixas do que esses espectáculos de luz normalmente atingem. No entanto, a NOAA previu que o número máximo de manchas solares para o ciclo atual será de 173. Isso está abaixo do máximo médio de 179, e muito abaixo do mais alto já registrado, que foi o 19 graus Celsius ciclo solar com um máximo de 285 manchas solares em março de 1958. Esperamos ver mais céus verdes rodopiantes nos próximos meses. Fonte, Michele Estrela. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Se inscreva. Se inscreva.